Música 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 Eu nem sei o que foram fazer agora Era dar acender a fogueira ancestral Aonde? Aonde? Tem um trem Tem um trem ali Tem um trem Não, meu filho, não dizia. Vai, vai, menino, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Espera aí, vocês da cara preta a gente vai ver agora. É da cara preta? É o digapu. Vamos ver se você é a vaca ou é a vaca. Eu não preciso... Você também é sua merda. Aqui, olha. Ele é a vaca. Corre, menino. Corre que o bicho está soz. É a vaca. É teto, tem teto, é a vaca. Vamos correr, vamos correr, vamos. Vamos descargar. A primeira ali. Ali. A pedra ali. Ah, já está acesa? Não. Você tem que levar o fogo lá pra cima onde você estava, sabe? Aí você tem que levar o fogo. Você está vendo aqui? É o que eu falo. É por isso que os caras tinham que colocar o motoqueiro fraterno nessa merda. Entendeu? Não precisava de... de vir aqui. Só passar o fogo com a mão, entendeu? Mas os caras não... não pinçam. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é. O boss aí ia ser menos fogo. Mas que fogo, meu. Tem uns fogo ali, ó. Ali, ó. Um fogo. Ih, tá. Já caso acabar, caso acabar o... a dorabilidade da tocha, já vai estar mais perto lá. Esses fortes não apagam. Tá, mas... Já peguei o fogo. Aí tem que levar lá pra cima. Lá onde você está, no teclado. O que é? O que é? Não, não. Obrigado. Se você correr, ele apaga. Tem que ir a dano da mão agora. Esse é de fato que eu tô dando. Os caras não passam a visão da mão. Pô. Vai ficar pra baixo. Será que é só de fazer isso, tá bom? Agora eu tô aprendendo. É bom que eu ilumine o caminho, porque depois você não veja a área, né? É. Aí você não tem que descer até lá embaixo. Já vai ter a tocha que vai estar aqui. Você já entendeu a piada, né? Uma piada? É. Já apontou? Boa. É melhor. Não adianta, peraí. Vai! Tá uma piada de time. Sódio, 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 sódio. Batman... Não entendeu. Não. Bota nos comentários aí. Quem entendeu? Cair um fogo. Vai pra apagar. Mano, eu fui acender isso aí. Você não tem noção. Tava chovendo. Só que... Só que esse fogo... Ele não apaga na chuva. Que merda! rogo... Tava chovendo daí. Ah, boa, né? Falta... Falta... Falta murar. Murar. Como é que desce esse bagulha? E a cara é uma velha mesmo. Uma pla... velha. Ela teria cento e dez anos, essa garotinha aí. Só que ela fez um negócio para ele, fez envelhecer. Velha! Cheque! Porra, gritante. Bem linda. Imagina só nadar aqui. Olha o bagulho doido. Vamos ver no que que dá. A velha vai não voltar em assunto ruim. Olha lá. Uma lágrima. Os olhos. E a câmera. Só isso. Uma câmera. Já tem no meu celular mesmo. Então vamos fazer aqui. A coroa quer que eu tiro? E agora? Tem que tirar a foto. Ih, tem uns dois chipe e o leite. Centroário. Parece o bagulho de morfá, mano. Vai virar... Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. Tá bom, né? Fazer o tiro. Que tipo... Vai virar uma foto, né cara? Vai virar uma foto. Não vou não. Não merece. Merece a bola. Ai, nem passei uma snipe, né cara? Pum! Que diabos. Vou colocar a memória do meu telefone. Jovem? 110 anos? 3 Ah? Vai para daí papel... Senão ela vai lame da você e ela vai lacrigando. Pô, agora é BD ela, filho? Já é velho mesmo? Já é velho mesmo? Ah... Tem idade suficiente pra você é tataravã do cara p ministry Pior que é meu! A cabeça vem? Apesar que o Link tem mais ou menos saudades, tá ligado? É, mas ele é... Mano! Dormindo! É, ele bem é novo. É, ele bem é novo durante 100 anos. Como é que te logra? Pô mano, essa mulher não... Sai! 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 Tranquilo! Tranquilo! Avatar, vambora! É, louco velho! É, vamos embora né? Tô assim de lado! Pode! Vai! Gente, deixa nos comentários aí de ideia tá? Pelo amor de Deus! Eu até agora não sei jogar esse jogo direito ainda não. Tenho um pouco de paciência. Treino, tá? Vai descobrir de minha vez que ela dali. Vai lá. É mesmo. Um lobby mesmo. Aí fora mesmo. Aí ó. Eu também tenho um... Estou meio feio. Vou apiar as portas e te ver. E... E alertou todo mundo. Alô! Estou aqui ó. Ai! Marrou! Valeu! Fizeram um grande favor pra mim. Marrou! Marroum ele lá. Vai. Vai! Vai vai. Estão correndo atrás de mim que eu sei, não tem nada melhor do que a plantada. Não vai chegar lá não, é, para aí no canto, ele não vai chegar lá não, é, para aí Ah, cai, ia, agora carregou o chupeto, fechou o peito, é carregada na bateria, olha, não tinha como ficar na saquininha aqui, eu acho, não tenho absolutamente certeza, sona, vai, vai, Ah, é, vocês imaginam, aperto para pular o troço, cai, cai, cai o chupinho ainda, toma dano e termina de morrer, legal, que mais, agradeço, porra, é, Agora já dá para o teleportador ir para aqui, se quiser, é quente, vai, 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 que mais? Rapaz, na moral mesmo, é difícil a coisa aí, é difícil a coisa, só que eu sou brasileiro, se não fosse brasileiro eu tinha aberto outro lado aqui, tá vendo? Vou dividir esse vídeo aqui em duas coisas, vou dividir esse vídeo aqui em duas hein rapaz, pelo amor de Deus, meia hora, tá doido Bora, mas alto for o bicho de sentimento, desse jeito que morra, tá muito pra arma do campo ou roxinha? Não, pra explodir esse roxinha, tá, a gente não tem o comando, não, ó, é, tinha parceiro Aí ali um ativo Ah não Ai bot E que um bode dentro da pedra Ai bot Do nada Trouxe um bom aleatório É, tá vendo aí, eu falei pra você rapaz, o bode é consagrado, os bode é consagrado hoje em dia Mano Vai ter que atravessar o canyon, entendeu? Se você não atravessar, tá um mão de vaca do caramba Te vira Não mandei tu ter asa Não mandei tu ter asa Asa não, é planador Que vila rapaz Isso ai meu filho, isso garoto, chega lá, isso Basiu Marotagem Quem disse que a gente não chega Como, eu não quero falar Não quero falar Não quero falar Mas tu é redato cadê? Ah, tá de brincadeira, né? Ah Isso é o brasileiro, que já passa Boa Eu não vou escalar isso ai não, vou acessar o bebê. Ana, Ana, corre a maratona. Quero, né? Valeu, obrigado, muito obrigado. É RPC. A missão. Que doideira. Boazinha. Vamos lá. É, vamos finalizar esse vídeo por aqui, velho. Já são quase meia hora de vídeo. Quase meia hora de vídeo, entendeu? E assim eu vou dividir esse... Esse vídeo em dois, como eu falei. Né? Daqui a pouco tô gravando outro.